A lista de mulher só não é maior do que a ficha criminal porque eles roubam todo dia O bandido 5-7 por o terror da pista Esse é as cria da favela Por o terror da pista Tá sarrando, tá sarrando, tá sarrando Nos xérecinhos Tá sarrando, tá sarrando Nos xérecinhos Tá sarrando, tá sarrando Nos xérecinhos Tá sarrando, tá sarrando Tá sarrando Que eles brotaram foi trajadão, tudo de peça da John John Não dando confiança não, nem pra mina do bundão Querem assuntos essas safadas, elas falam que o bonde é cheio de marra Bebê, quem tem má é puta A tropa da favela só para na postura Os amigos que tão de glock rajada, os amigos que tão de furalata Os amigos que tão de glock rajada Sarra, 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 vai, sarra, nós safada Sarra, 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 vai, sarra, nós safada RHX que é o forco das piranha, porra Muito querido Se botar o bigode nós vai arrancar fora, brota nele é vermelho, cuzão Ela diz que a outra nós é comando vermelho, cuzão Cês passam fome, porra, depende de nós pra sobreviver, mano Cês fica nessa não Elas brotam no baile funk que tá num clima envolvente Só os envolvidos apresentam os bicos Em cada mão tá um revólver diferente DJ Luiz avisou que os cria tá presente Balançando os pente, balançando os pente Esse é o pique de BH e é DJ Luiz Silva Esse é o pique do estúdio Gangsta Esse é o pique do estúdio Gangsta